e fala pessoal do Nibir aqui e olha só pessoal vamos falar sobre a 50 hoje vamos agora 50 esses dias tá com price action muito bonito né mas acabou que de fato o mercado fez uma movimentação muito 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 estranha e eu não entendi muito bem a gente sabe quando a gente tem triângulo geralmente o normal é a gente surfar né a mesma medida do triângulo do canal né para alta assim que o triângulo rompe e retesta mas olha só que aconteceu com a 50 simplesmente direteu geral certo então a gente vai falar sobre isso hoje e para todo mundo que opera utilizando a técnica finalmente olha só eu aconselho muito que veja essa aula tá bom porque a liga que eu vou passar aqui para vocês hoje vai ser importantíssima que é a tendência de fato que o mercado pode tomar depois de tudo todo esse preço para esse é que foi o que vai ser aqui apresentado para vocês é a tendência de fato que o mercado pode tomar eu vi muita gente tomando os top fazendo lá e vem no YouTube tomando os top no HK50 simplesmente sabe por quê o mercado abre mercado abre nessa região o que que eles fazem passa duas vezes o canal só que aqui tem LTB quando o mercado bate aqui devolve geral e quando não quando a pessoa não vira mal fechou o dia no stop entendeu então é muito importante que vocês tenham noção então isso e é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui hoje a tendência que o mercado pode tomar essa semana de fato para vocês não levarem stop enquanto tiveram operar a família certo então faz o seguinte se inscreve no canal deixa o seu like puxa a vinheta vai começar mais um vídeo eu vou analisar com a 50 passo a passo aqui com você está bom bora para o vídeo de hoje e olha só pessoal antes de tudo o que eu quero primeiramente fazer ó é fazer isso daqui tá bom fazer isso daqui para tirar o estocástico e também fazer isso daqui ó para gente ter única e exclusivamente né o treino envio aberto certo bora fazer mais uma coisa eu quero fazer análise com vocês do zero tá bom do zero do absoluto zero é que que eu vou fazer vou eliminar toda a análise que eu tenho aqui no HK50 assim vou eliminar tudo para a gente fazer passo a passo para vocês entenderem o processo que eu tive para fazer todo esse pression que vocês estavam vindo há pouco tempo para início de conversa né eu já vou começar aqui traçando o triângulo que eu tinha formado na HK50 que era basicamente esse daqui ó né mais ou menos nessa região certo nós temos um triângulo e mais ou menos com esse suporte tá bom inclusive foi o triângulo que eu passei o sinal para galera né muita gente de fato depois de ver a minha análise viu que tem um triângulo conseguiu pegar entrar eu postei esse vídeo acho eu nesse momento já não estou tendo muito bem a certeza mas acho que foi a semana passada o água são de tipo certo basicamente foi esse triângulo aqui exato foi esse triângulo que a gente tinha formado na HK50 quando você tem um triângulo geralmente quando há rompimento do nosso triângulo a gente tenta sempre surfar é isso daqui tá bom o canal tá bom a gente tenta surfar o canal mesmo se não tenta surfar o canal maior você sempre tenta surfar o segundo canal depois de ocorrer o rompimento e o reteste que no caso seria mais ou menos essa região aqui tá bom rompimento reteste seria isso que a gente teria que surfar para chegar de novo nessa região aqui de resistência tá bom então se concordam comigo isso aqui é uma resistência né acho que todo mundo concorda nisso vou só tentar diminuir aqui um pouco a cor deixa um pouco mais fosco então toda a gente concorda comigo que isso aqui é de fato uma resistência certo toda a gente concorda comigo nesse ponto Bora tentar marcar mais suportes e resistência para a gente entender depois o que o preço tá fazendo nessa região Bora tentar então vem comigo olha só e aqui nessa região é interessante ver também que a gente tem também uma resistência tá bom tem uma resistência nessa região certo olha só aqui também temos uma resistência e aqui dentro do nosso triângulo a gente também tem uma resistência mais ou menos nessa região aqui como essa resistência não é uma resistência ligamos muito forte né ela não é muito forte assim ela existe mas ela não é tão forte assim eu vou desativar aqui as médias móveis eu vou trazer ela aqui ó com uma linha de tendência tá bom vou trazer aqui só com uma linha de tendência eu dificilmente traço resistências com linhas eu geralmente traço com retângulos né para ter de fato uma região e não uma linha que uma linha de resistência para mim não existe isso tá bom não existe nós tivemos aqui um falso rompimento do triângulo nessa região aqui certo tô falando muito de gráfico passado mas é basicamente isso é isso mesmo pessoal a gente tem que ver o passado para entender o futuro tá bom tentei tem que ter em noção o passado para entender o futuro quando houve esse rompimento aqui eu fiz um vídeo já avisando para galera no dia em que rompeu tá bom rompeu isso aqui ó com todo esse volume eu disse por galera cuidado em ela com 50 rompiu um triângulo quem tá pensando em vender quem tá pensando em vender porque tocou de novo no ltb fica calmo fica quieto e observa uma a movimentação do mercado inclusive vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para quem quiser ver depois tá bom quando a 50 fez esse movimento de rompimento de triângulo eu disse por e olha só onde ele chegou nessa região aqui de resistência isso aqui aqui e se ele fizer um reteste é uma entrada para mim para buscar e novo mais uma alta né para buscar no caso o o pai a gato isso aqui ó para refazer para buscar no caso uma região lá acima eu não sabia se seria essa região mais ou menos ou essa para cantar na primeira vez nesse canal inclusive eles recomendo já que você se inscreva se a sua primeira vez aqui nesse canal se inscreva e ative o sininho de de notificações tá bom e deixe seu like também aqui no vídeo que é para me incentivar criar cada vez mais conteúdo sobre hk50 para vocês tá bom a minha estratégia de Fibonacci né que eu utilizo para operar para quem para quem me conhece para quem sabe como eu quero para quem sabe como é o meu operacional sabe que eu sou opero né swing trade entendeu eu sou opero swing trade podem ver aqui ó dia 17 foi toda essa movimentação mas já tava observando o preço desse dia 16 como assim olha só aqui embaixo aqui embaixo aparece a data tá vendo aqui ó 17 de dezembro 2020 e dia 16 já tava vendo o preço tá bom a gente tem nesse ponto uma lta querendo ou não a gente tem uma lta que depois de rompida né depois de rompida eu tive certeza que o preço poderia estar fazendo um reteste em alguma região interessante tá bom a mesma coisa de Fibonacci ela consiste em pegar entradas de Fibonacci apoiando-se em lta e LTB tá bom LT LTB 78 por cento de Fibonacci e um padrão de vela tá bom basicamente dessa forma que eu venho utilizando Fibonacci para operar e olha só que a gente tem aqui ó vamos pegar na central a partir mais ou menos nesse ponto de rompimento eu poderia traçar Fibonacci ponto desse eu vou traçar esse aqui para ser mais específico com vocês e olha só 78 de Fibonacci tá bom se eu traçasse aqui ó seria mais ou menos 100 por cento né mas depois houve uma retração nesse ponto eu tenho exatamente em 78 né vamos expandir isso aqui para galera conseguir ver melhor tá aqui ó 78 de Fibon região de 78 e se eu tô a procurar um padrão de vela interessante um macete muito importante que eu aprendi essa semana eu posso ir lá em time frame menores tentar ver um padrão de vela tá bom então mas geralmente padrão de velas que tem mais de 70 por cento da acertividade são os que eu utilizo nessa região para pegar entrada em m15 tendo em conta a análise h1 porque geralmente a gente nunca opera de micro para macro tá bom vocês concordam comigo nesse ponto geralmente não se opera de micro para macro e sim de macro para micro tá bom a gente faz análise h1 vem operar m15 então se eu quero pegar um uma entrada em m15 que eu vou levar para o gráfico de h1 eu quero que seja um padrão de vela com maior acertividade possível tá bom e nesse caso nós temos um doji mas nenhum doji qualquer é um doji com muito volume de negociação esse é o ponto maior tá bom esse é a ceija no bolo nota que o volume de negociação dessa vela de queda né nessa vela de queda ele é alto e o doji também não tá fora da média tanto é que tem aqui ó tá aqui a melhor móvel aqui melhor móvel simples né tá aqui a melhor móvel aqui e o volume de hoje tá muito acima dela também em seguida nós temos né uma vela aqui engolfa totalmente noji mas fecha baixo show engolfo hoje mas fecha baixo show tá bom que aqui já fiquei à espera eu fiquei à espera de ter realmente uma próxima vela que fechasse acima dessa região do doji tá vendo que engolfasse de fato doji e a vela seguinte ela é quando ela abriu o que foi também um ponto muito crucial para pegar entrada foi que ela tentou ser uma vela negativa mas depois ela fechou com uma vela positiva ela já rompeu a máxima do doji feito isso eu já pego a minha entrada tem em conta 78 de fibra tá bom 78 de fibra peguei mais ou menos na região de 61 o meu tem que vai ser sempre menos 27 ou menos 61 se eu acredito se eu acreditar muito na operação eu posso levar muito até 100 porcento posso levar até menos menos 100 porcento é mais difícil é mas também acontece tá bom eu posso colocar muito aqui ó e menos 27 de fibra e o meu topo deixo exatamente nessa região ou tendo em conta que eu peguei a operação em 61 eu posso pôr no top também aqui abaixo de 78 tá bom o que me dá um risco de 12.44 para um se eu levar até menos 61 eu tenho risco retorno melhor ainda se eu levar até menos 100 eu tenho risco retorno muito muito melhor ainda tá bom basicamente nisso que consiste na estratégia de fibonacci mas não é ela que que o nosso foco tá hoje não é nela tá bom já já fiz um vídeo explicando a estratégia de Fibonacci aqui inclusive tem mais vida explicando ela que vai sair é ainda essa semana tá bom essa semana de Natal eu vou produzir muito conteúdo aqui para vocês mesmo muito mesmo e 100 porcento gratuito sempre então já se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo isso tá bom quando o mercado ele vem e toca aqui me é um menos 61 confluindo com essa região aqui de resistência no preço tá vendo confundo com essa região de resistência no preço ele começa a cair ele cai né a gente sabe que o mercado ele funciona entre expansões e retrações né ele expande o mercado ele faz esse movimento expande mas ele retrai expande retalho tanto é que a gente diz que que o mercado ele soube caindo tá bom ele soube caindo porque ele sobe cai para voltar a subir entendeu é que é por isso que também a fibonacci é muito interessante quando a gente tem esse segundo esse segundo reteste nessa região que mal é um reteste tá bom para ver ela nem consegue fechar nessa região tanto é a pressão vendedora tá bom vendo aqui o volume o volume analisando sempre o volume tá bom tanto é a pressão vendedora que faz a vela fechar a basicamente no mesmo nível que a mínima da vela anterior e quando acontece esse fechamento eu já pego a minha linha de tendência e já faço esse movimento daqui ó entendeu eu já faço esse movimento aqui e se eu quiser posso trazer até esse movimento até essa região tá bom mas suponhamos que eu fiz esse movimento aqui e eu tenho no caso uma possível tendência de baixa se formando então já fico atento eu já fico atento tem uma possível tendência de baixo se formando mas a tendência de baixa só foi confirmada para mim sabe quando quando houve rompimento dessa região opa vou até vou até substituir isso aqui queria deixar mesmo uma linha mas não vou deixar não e quando houve um rompimento nessa região aqui muito importante está vendo esse rompimento aqui ó esse rompimento quando houve ele o mercado veio retestar exatamente aonde era uma resistência e agora passou a ser um suporte e já tinha sido testado antes aqui nessa região tá vendo aqui ó mas eu não conseguirei isso aqui considerei essa região porque já tivemos uma maior né deixe de uma maior queda no mercado considere essa região aqui que foi um segundo toque na resistência lá depois disso aqui vocês querem ver algo algo interessante quando eu falo para você da minha estratégia de Fibonacci muita gente sai zoando mas enfim se dá para ganhar dinheiro tudo e boa tá bom não sei porque não tô conseguindo traçar isso aqui não tô conseguindo traçar isso aqui de boa olha só vou travar vou colocar de novo pá pronto tá feito agora nesse reteste nesse LTB vamos traçar Fibonacci para gente ver em que região isso dá para traçar lá o lá região de 61 e região de 78 exatamente nessa região é aonde o mercado o mercado rejeita o mercado rejeita LTB tá bom e é uma região muito poderosa muito poderosa mesmo e quando faz isso eu vou de novo lem 15 eu tento procurar né um padrão de entrada só que o que que acontece o mercado aqui ele já tava perto né digamos no fechamento então ele se por arriscar isso nisso daqui não vai ser gratificante para mim quarta regra né do treino profissional ela disse você ou o mercado estiver confuso siga a regra número 2 e sabe qual é a regra número 2 proteja ferozmente o seu capital então é isso é exatamente isso que eu fiz eu protege meu capital não operei continue a ter essa LTB ainda traçada aí se eu não consegui pegar essa entrada e o mercado vem fazer que testa aqui então se eu quero esperar uma próxima retração do mercado tem que pegar a próxima expansão dele que exatamente nesse ponto então já pego de novo Fibonacci assim que o mercado expandiu começou a retrair eu já traço minha fibra nesse ponto para esse ponto aqui ó e lá o 78 de Figo se você não tá bem nessa região é uma região de discussão de preço eu posso considerar essa região uma resistência posso mas não é uma resistência assim digamos que pode ser forte a forte mesmo essa essa e aquela que tá mais acima essa é uma resistência tem em consideração mas que pode qualquer momento ser rompida mas o que de fato me confirma isso é que o volume né ele começa a cair ou seja quem comprou nessa região começou simplesmente sair da posição e deixou o mercado perambulando aqui em cima com menos volume apesar de ainda tá acima da média o volume o volume né ele não é não era mais impedimento então assim que o mercado rompe isso daqui a gente poderia ter uma entrada e que eu não peguei aí nem então porque você tá falando de tudo isso aqui se você simplesmente não pegou mais entrada depois daquela do triângulo galera acho que vocês não entenderam o que se passou aqui no hk50 essa semana para quem conhece para esse action eu até fico meio preocupado porque se você de fato conhece para esse aqui não notou isso alguma coisa não tá bem alguma coisa falhou durante esse processo de adquirir conhecimento que você passou nota bem nós acabamos de passar por um triângulo e quando o mercado rompe o triângulo ele só pode ter dois rumos seguindo a a rota normal do mercado tá bom a rota normal do mercado ou ele vai fazer exatamente o canal o canal de entrar no triângulo né que no caso é esse aqui para alta ou ele vai romper para baixo e fazer o mesmo canal para que era e o que aconteceu foi que o triângulo foi rompido para alta entendeu e simplesmente caiu simplesmente o mercado caiu como assim para quem opera triângulo sabe que isso não encaixa não dizer que é impossível não é impossível porque como eu sempre digo nos meus vídeos o mercado é soberano não é impossível mas é muito estranho de se ver eu acredito que a liquidez nessa região de alta tava tão grande que algum big player malicioso foi lá e abriu uma operação com lote imenso e fez o mercado cair é isso que eu acredito para que para tirar a galera que tava comprada nessa região nessa região para tirar a galera que tava comprada nessas outras regiões e eu acredito nisso tá bom eu acredito muito nisso tanto é que se vocês olharem bem o mercado nem faz o mesmo movimento aqui ó de queda no canal do triângulo e nem foi esse movimento de queda também né ele nem faz isso e ele já começou a formar uma lta lta adnei aonde lta olha aqui ó ó ó e tá aqui a lta cara e formando de novo aqui mais um triângulo no hk50 exatamente isso que você acabou de ouvir a gente acabou de passar por um triângulo que não foi respeitado e o mercado lhe forma mais um triângulo após o outro que não foi respeitado então acredito que houve alguma atuação ardilosa tá bom e maliciosa mesmo de algum big player no mercado eu acredito simplesmente acredito tá bom simplesmente acredito nisso o volume aqui vocês notam que ele tá sempre maior parte das vistas acima da média né sempre tá conforme negociação tá bom aqui e banjante um volume de e sei lá 20 milhões olha só aqui o valor do volume se vai ver nessa região olha só 21 milhões 20 milhões tá bom nessa região aqui 5 milhões tá bom não é que que seja algo algo impossível no fórex é totalmente normal para este 20 milhões de nível negociação é totalmente normal é mas depois de rompimento de um triângulo ver isso aqui para que ele acontecer na minha opinião e já não é depois disso quando o mercado forma esse triângulo aqui novamente eu quero deixar mais uma dica importante aqui para vocês hk50 e a gente tem mais esse canal aqui formado de alta e baixa né que de de fato tá tá sendo encurtado a minha estratégia de Fibonacci ela me permitiria surfar isso daqui ó a partir desse ponto Olha só é mas se e só se o mercado voltar nessa região que a gente chama de região de liquidez que é entre 100 e 127 por quê né porque se você geralmente pega entrar em 78 ali né porque você pegar entrar nessa região então entre 100 e 27 nessa nessa LTA que você sempre diz que você surfa simplesmente porque o mercado ele é uma luta entre 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 as melhores e as maiores mentes do planeta e com companhias empresas grandes como o bs né Goldman Sachs contra companhias gigantescas e essas companhias não são buras as corretoras market makers também não são buras elas sabem que você vai tender a comprar exatamente nesse engolfo de alta e elas sabem disso e você tende a comprar nesse engolfo de alta colocar sabe dos top aonde abaixo abaixo do último fundo aqui ou até abaixo desse último fundo elas sabem disso você acha que elas não sabem elas sabem né Supremo que você colocou teu fundo aqui que que elas fazem elas trazem a o mercado até exatamente esse ponto que a aonde ligo para vocês que a zona de injeção de liquidez elas trazem o mercado até exatamente esse ponto né rompendo a lta fazendo o que um falso rompimento tá vendo isso que aconteceu aqui ó fazendo exatamente isso daqui de novo tá vendo aqui ó você comprou colocou teu top non aqui no fim né tá bom mercado foi ele voltou exatamente para te tirar e se você não fechar vai deixar tua posição nessas regiões o mercado vem exatamente para te tirar daqui e essas corretoras né e o mercado em si mesmo ele é maluco ele vai desmagar sem piedade se você não 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 adquirir conhecimento com o tempo ele volta exatamente nessa posição para te tirar e de fazer de idiota e quando chega nessa essa região a uma injeção de liquidez porque o volume de negociação ele aumenta totalmente ao mercado a os big players absorvendo tá bom absorvendo com força isso daqui e no instante quando você menos espera ele simplesmente saem depois do mercado cair o mercado simplesmente explode como é o caso do que aconteceu que aconteceu aqui se eu traçar uma fibra vocês vão ver sem por cento aí em cima abaixo isso aqui abaixo de 100 por cento nem tem tentar vai tá entre entre 100 né posturação uma fibra desse ponto tá vendo aqui ó zona de injeção de liquidez tá aqui ó zona de injeção de liquidez mercado caiu como aqui ó caiu cheio de volume tem alguém absorvendo vocês aqui ó alguém tá vendendo e tá acionando os top de todo mundo que tá já comprado depois disso menor volume menor ainda volume menor ainda volume a começou a aumentar quem entrou aqui nesse quendo todo vendedor saiu já estou por galera geral né saiu fora aqui exatamente eles mesmos começaram a comprar entendeu aqui nesse querem eles mesmos começaram a comprar mais barato e claro a a galera que também conhece essa estratégia né no caso não sou eu quem inventei já vou deixar claro não sou eu o nome dessa estratégia tá bom essa galera também já sai comprando e olha só se fazer uma compra sem calor cara uma compra sem calor e o mercado vemos que exatamente zero por cento na região anterior que aqui de fato também rompeu o triângulo e vem buscar menos 61 na região depois do rompimento então nesse caso aqui a minha situação deixa bem claro para mim caras quer comprar se quer comprar aqui compra você pode comprar quer comprar compra mas o teu stop vai ser mais caro eu só tenho que ser uma região bem mais abaixo e essa região ele injeção de liquidez tá bom se o mercado vier aqui começar a rejeitar lá em 15 só eu vou saber o que que tá acontecendo começa a rejeitar lá em 15 nessa região eu pego minha compra meus top geralmente quando eu pego esse tipo de entrada o meu stop ele não passa 30 pips não passa simples assim não passa 30 pips como eu tenho que tá onde aqui nesse nesse movimento se pegasse uma operação nessa região e nessa depois dessa região por exemplo veio cá o mercado fez as suas né deixou um engolfo eu só consegui ver se eu peguei entrar daqui no top vai ser aqui ó e né suponhamos mesmo se for nessa região nessa região ligamos né foi nessa um engolfo o meu take né vamos colocar aqui só de saca né fechou um pouco assim pronto engolfo fechou um pouco acima para de galera não dizer nada vai fechar aqui um engolfo tempo certo para você vamos fechar um pouco acima o meu take ele vai ser 100 por cento por quê é porque eu não tenho que pode ser 100 por cento e esse aqui seria o tp1 tá bom o meu take menos menos ambicioso não tem que mais ambicioso sabe qual é é surfando a onda anterior o menos 27 dessa onda aqui ó o que é exatamente um pouco acima nessa região o entendeu então a partir do mundo a menor eu pego a minha entrada mas o meu take não vai se eu tenho que não é menor vai se eu tenho que dar uma maior e dessa forma cara eu garanto um risco retorno de 5.52 e assim que eu colocar minha operação por exemplo diminuir meus top sei lá o mercado chegou mais ou menos no zero por cento aqui já é hora de você colocar no zero zero porque ele pode voltar de novo exatamente para a região de injeção de liquidez ele pode voltar vamos em curtir meus top 27 show entendeu se entendeu agora que o mercado não é para qualquer um cara você tem que estudar para cacete tá bom você tem que estudar para cacete eu tô nesse momento acho que posicionado no Bitcoin eu tô posicionado no Bitcoin aqui ó para venda a cara se você quer vender Bitcoin Bitcoin eu tive que mais subiu essa semana você quer vender quero vender Bitcoin por quê é porque eu tô vendendo Bitcoin o que será que eu tô vendo que você aí não tá vendo o cara Bitcoin chegou de novo no topo histórico nessa região tava todo mundo vendendo Bitcoin todo mundo tava vendendo Bitcoin Bitcoin tudo cara a maior parte uma galera tá comprando mas os treinos mesmo já tava apostando numa venda do Bitcoin a galera assim que eu vou dizer a galera que não 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 tá prestando muita atenção no no que no que os outros estão fazendo não estão prestando muita atenção no volume e negociação no mercado e quando o mercado ó vem fazendo isso daqui ele vem sempre ó rompendo LTB rompendo LTA indicando queda tá rompendo LTA tá indicando queda né ele rompe LTA vamos ver rompe LTA Bitcoin né vai rompendo LTA chegando mesmo nessa aqui ó e ele deixa esse toque se inscreveu no mercado vai para pegar liquidez vamos ver o mercado vai exatamente ó e na região e abaixo do cem por cento o mercado vai exatamente na região redimensionar que a que é a FIBO abaixo de cem por cento para topar quem a galera que comprou aqui eles topa vem stopar colocou só para aqui abaixo se fudeu eles topa essa galera zona de injeção de liquidez aqui ó e ele estou com essa galera ali que deixa é injetada no mercado Olha só que era brusca com volume que era brusca com volume nesse ponto aqui ó volume ainda alto volume alto volume menor e o mercado em golfe quem tava vendendo já saiu e deixou para os compradores agora ou eles mesmo começaram a comprar entendeu ele a partir desse ponto ele se pôr Bitcoin se fez isso daqui nessa LTA o cara melhor ficar de fora é porque em todos os outros pontos que o Bitcoin tentou fazer a mesma coisa nas ele te acha olha se essa aqui ele simplesmente rompeu foi embora para baixo e olha só isso aqui e ele simplesmente rompeu e foi embora entendeu mas aqui ele respeita essa zona licenciada de liquidez não sei que me de preencher fez isso só sei que o preço o preço estoura e vai lá em cima você acha que ele vai não volta ele vai voltar cara e é nisso que eu tô apostando exatamente nessa região de resistência não tô dizendo que de fato isso vai acontecer tá bom não tô dizendo que de fato isso vai acontecer até porque nesse momento o Bitcoin acabou de romper uma LTB também né acabou de romper uma LTB ainda não deixou padrão de vela para eu de fato me posicionar né ainda não não deixou padrão de vela mas assim que deixar sei lá um engolfo o volume aqui também tá interessante de negociação ou algo assim no tipo eu tô acreditando muito numa queda brusca no Bitcoin de novo para essa região de coleção tá bom vamos ver aqui GBJPY também o que aconteceu exatamente uma 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 injeção de de liquidez né naquela região de novo tem aqui ó e eu tentei eu surfei né a região da fibra maior e não da menor como eu já falei antes o LTA primeira onda a onda maior onda menor combinando também com uma região de discussão de preço que no caso a gente pode considerar ter uma resistência combinando com isso então é quando vem até a região de injeção de liquidez pegamento lá nesse ponto coloca o meu top no ponto abaixo porque porque se romper isso aqui de novo eu vou sair no top eu não quero pegar entrada de compra de se romper isso aqui de novo entendeu injeção de liquidez é quase que um treino institucional é quase acompanhar os estilos é quase acompanha os institucionais tá vendo então a partir daqui desse ponto lá em 15 e a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo tá bom ou é sentada escalhar a bola vm-5 exatamente foi pegar m5 é porque foi pegar m5 olha só isso aqui ligamos que praticamente o martelo engolfo pego minha entrada como ó velha de queda retração já pego minha entrada e bora stop abaixo um pouquinho né no último fundo um stop muito curto o stop aqui acho que foi de de 17 pips os top para surfar o que ele nem para surfar o e o take da onda maior e eu fui até menos meia um hein eu fui até meia um essa região aqui ó risco retorno de novo 9 pão né 9.87 para um muito show e você entrar de gbpjp y eu tô posicionado no sd calle nesse momento também ó Ah tá aqui posicionado no sd-cardi eu poderia ir até um standards de termos menores para mostrar para vocês isso aqui mas eu mostrar aqui mesmo tá bom vou mostrar aqui mesmo não quero ficar mais de menino time frame e buscar não não sei o que não sei o que região de injeção de liquidez tá bom poderia ter pegamento ali desse ponto mas não esse de cádia também tô vendo outro cenário e essa lta entre você passar minha lt minha fibra nesse ponto para esse né para swing mesmo um swing longo demais longo demais mesmo e o meu teclado é menos 1,27 mas eu posso levar eventualmente até menos meia um na boa tá bom que é uma boa região também interessante de preço tá bom eu hoje bebê tava posicionar essa semana a operação tava ao meu favor voltou me tirou no zero zero tá bom apesar de aqui tá no stop eu peguei minha entrada aqui em 78 depois desse engolfo Zinho aqui ó e alta mercado foi voltou me deixo negativo foi voltou né nessa volta ele me tirou no zero zero embora eu acredite que ele não seja nada mais nada menos que tentando fazer uma correção para essa lta aqui de baixo e foi por isso que eu coloquei minha pressa no zero zero e prefiro sair quando voltar a tocar nessa região eu tenho mais entrada tá bom pessoal a seguinte essa aula aqui já tá ficando muito longa falamos sobre o dk50 Bitcoin eu lgbp usd card falamos muito sobre muitos pares aqui né e é o seguinte eu quero agora que vocês deixem o nosso like se inscreva no canal eu deixei um vídeo na tela para vocês verem e eu espero com a vossa colaboração para assistir cada vez mais o canal tá bom ele nem primeiro aqui e eu vejo você no nosso próximo vídeo fui